No começo do ano, Muricy, até quero saber com relação a isso, o Arboleda demorou para se reapresentar, você falou agora há pouco a respeito de profissionalismo e tudo mais, e ele não tinha dado justificativa, aí falaram que o Corinthians estava atrás, que o empresário estava oferecendo, também foi lendo. Tudo está na costa do Augusto agora. Mas sobrou para quem, Muricy? Dá bronca no Arboleda. É você que tem essa conversa com o jogador, o meu monte? O que aconteceu com o Arboleda, realmente, porque a gente tem entendido que a gente ia voltar dia 8, porque a gente entendeu que voltar no sábado não era legal, né? Porque tem uma de viagens, todos moram longe, né? E aí a gente opinou para voltar dia 8, só que no meio da semana se mudou para dia 6, que é um sábado, a gente voltou dia 6, que é sábado, e a gente já tinha programado a viagem dele, e ele é um lugar que ele mora assim, não é tão fácil no Equador, ele não é de Quito, tem que chegar em Quito, pegar não sei o que, pegar barco, pegar um monte de coisa para chegar lá. Então, ele demorou dois dias só, ele voltou na segunda, como a gente tinha combinado com ele, ele é um cara de palavra, é um cara profissional, exemplar, está no cara, mas não houve nada, interesse, nada, pelo menos não chegou na rede de 13 do Corinthians, nada, claro que não. Então, sabe, são coisas que os caras falam demais, acho que querem, sei lá, também querem notícias também, no meio de vocês também não é fácil.